CUPITS CUPITS Final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada segundo sem pensar no horário Vou sim, final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada momento do itinerário Vou sim, se a temperatura tá quente E o surfista gosta de guarda-sol, visão solar e a caixinha de som Do litoral pra jureira e nós tá metendo macha E as gaúchas ficam loucas pra vim com o paizão É penaria na lanche, pau na seria E o voo acende a flor, nós vai parar em outro planeta É verão na veia, esquece o problema Dinheiro não tá faltando, plano é mais uma resenha Tá no pente, vitão, final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada segundo sem pensar no horário Vou sim, final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada momento do itinerário Vou sim, cupids Temperatura nos 40 e o papo é de praia No litoral é tipo um show, uma melhor que a outra Juju na face, transmitindo a visão de malandro Só caipirinha de ciroc, camarão na boca Lua na areia, tô vendo tanta sereia Brasileira de biquíni colado, só tem princesa É verão na veia, esquece o problema Dinheiro não tá faltando, plano é mais uma resenha Tá no pente, vitão, final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada segundo sem pensar no horário Vou sim, final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada momento do itinerário Vou sim, se a temperatura tá quente o surfista gosta De guarda-sol, visão solar e a caixinha de som Do litoral pra jureirei nós tá metendo macha E as gaúcha fica louca pra vim com o paizão É pé na areia, na lanche, pau na sereia E gogo acende a flor, nós vai parar em outro planeta É verão na veia, esquece o problema Dinheiro não tá faltando, plano é mais uma resenha Tá no pente, vitão, final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada segundo sem pensar no horário Vou sim, final de ano, tudo do jeito exato E na virada do ano eu vou tá virado Vou ver o dia amanhecendo sem tá preocupado Aproveita cada momento do itinerário